Certo, cura! Certo, cura! Certo! Saindo da escuridão, vindo de Minas, correndo pelo Brasil, um grupo foi se reunindo e, de repente, atravessou fronteira. E hoje, com orgulho, eu posso lhe dar força das forças com as minhas guardiães, de forma que as guardiães me levem a energia, que das trevas do limbo. Me guarde pelo seu poder e ajude a todos os roqueiros do Universo. Um dia especial para todos. A imagem de vocês todos está sendo imortalizada. E agora, a banda que atravessou fronteira, Mare, levou o nome do Brasil para todos os restos do planeta. Com vocês, Sepultura, o maior grupo do Brasil. Grito de pé, de pé, energia! Certo, cura! 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 Certo, cura A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?